Que dais a quem vos vai ver, ó Senhora do Alívio, que dais a quem vos vai ver? Bote de reino para dançar, água fresca para beber, ó Senhora do Alívio, que dais a quem vos vai ver? Senhora tão pequenina, ó Senhora do Alívio, Senhora tão pequenina Comadre da minha mãe, Senhora minha madrinha, ó Senhora do Alívio, Senhora tão pequenina Tudo é caminho e chão, para a Senhora do Alívio, tudo é caminho e chão Tudo são cravos e rosas, plantadas por minha mãe Para a Senhora do Alívio, tudo é caminho e chão O vosso mosteiro cheira, ó Senhora do Alívio, o vosso mosteiro cheira Cheira a cravos, cheira a rosa, ao botão de larejeira Ó Senhora do Alívio, o vosso mosteiro cheira Eu já estou aliviado, ó Senhora do Alívio Eu já estou aliviado, uma fala que me deste, eu fiquei desenganado Ó Senhora do Alívio, eu já estou aliviado Ó Senhora do Alívio, eu já estou aliviado, ó Senhora do Alívio, o vosso mosteiro cheira Ó Senhora do Alívio, eu já estou aliviado, ó Senhora do Alívio, o vosso mosteiro cheira Ó Senhora do Alívio, eu já estou aliviado, ó Senhora do Alívio, o vosso mosteiro cheira